Amores, como vocês sabem, eu tô com uma nova maneira de me alimentar, tô aprendendo muita coisa boa. Hoje eu vou fazer uma receitinha de uma amiga minha, da Mônica Fagner, que tem receitas maravilhosas, segue lá também ela, e é um pão de queijo de frigideira, super bacana e muito rápido. Então, vem ver, o que você vai precisar? Você vai precisar duas colheres de sopa de polvilho azedo, um ovo, uma colherzinha pequena de chá, não é tudo isso, só metadinha disso tá bom, de farinha de linhaça dourada, e mistura tudo. Ah, pera que eu esqueci, eu tô sempre esquecendo uma coisinha, uma colher de água quente. É só isso, gente. Põe um pouquinho de sal, não exagera no sal, sabe por quê? Porque você vai por queijo, então, manera no sal, pouquinho, né, por causa do queijo que você vai usar. E o queijo você vai usar da sua preferência. Eu separei um parmesão, bacana, porque nessa minha nova maneira de alimentar, também tô aprendendo que vale muito mais eu comer um queijo bom, um parmesão, grana padrão, terra batanastra, do que você ficar comendo queijos aí, que às vezes você pensa que, porque, ah, são queijos magros e que não vão fazer bem pra sua saúde, tá? Gordura boa não faz mal. E o queijo de uma qualidade excelente também não. Ó, não põe tudo, põe um pouco. Eu tô testando essa receitinha hoje, porque eu vi no canal da amiga. E aí resolvi fazer também. Então, a gente põe, reserva a outra metade. Eu amo essa frigideirinha, que é aquelas panelinhas que não grudam nada, gente. Então, deixa aqui. Vou baixar meu fogo pra não sapecar meu pão. E aí a gente põe o queijo. Eu vou caprichar no queijo, porque eu gosto de queijo. É pão de queijo, né, gente? Vamos combinar. Por favor. Já que é pra fazer, vamos fazer direito. E aí a gente vai cobrir. Deixa eu ver se aqui tá bonitinho. Tá indo bem. Aí você cobre com o restante da massinha que a gente fez. Beleza? É a minha primeira vez. A gente vai torcer pra dar muito certo, né? A receita que eu tô. Que não precisa ser testada, porque a amiga já testou pra mim. O outro passo, qual é? A gente tampa. Deixa ele dar uma cozinhadinha, porque depois eu vou virar. Passou um tempinho. E a gente vai virar esse pãozinho. Opa, um e dois e... Virou! E agora é só esperar. Ele fica pronto. Tá apetitoso, não tá, gente? Eu confesso que é a primeira vez que eu faço. Nossa, mas olha, tá até puxando o queijinho. Gente, pensa no meu avô. Nossa! Isso é um perigo. Viciar nisso, mas olha, super saudável. Não tem glúten. Enfim. Sabe esse lanchinho gostoso de final de tarde? Essa é a dica do dia. Bom lanchinho pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.